E aí pessoal, mais um Avento aqui na feira de porco de João Alfredo Hoje 4 de nove de 2023 Quem for novo, quem for novo, se inscreva no canal Deixe seu joinha aí, comente aí no vídeo e compartilhe aí Dá um giro aí na feira e mostrar para vocês aí Vocês podem encontrar aqui na feira de João Alfredo Pernambuco Realizada essa feira toda segunda-feira de manhã E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês Vocês que não conhecem essa feira, eu vou proporcionar isso para vocês aí Levando para sua casa aí, para seu celular, para seu tablet, para sua TV Enfim, todas as plataformas digitais aí, beleza? Olha só, pessoal, um barrãozinho aqui Bom dia, é teu? Bom dia Vamos voltar aqui E apertar o preço para vocês aí E aí, meu patrão Está pedindo quanto aqui? Novecento Olha aí, pessoal, novecentos reais aqui Novecentos reais aqui na feira de João Alfredo Obrigado Feira de porco de João Alfredo Pernambuco Está dando um giro aí, mostrando aí A feira para vocês aí Bom dia, meu amigo Olha o seu aí Essa está aqui dentro do chuteiro É a partir de quanto? Hein? É a partir de quanto aí? A quinhentos e quenta A quinhentos e quenta aqui É um pelo outro Um pelo outro aí Ainda tem preço de vender É a pedida, ainda tem a vendida A quinhentos e quenta quanto tem preço de vender? Quanto cem? Está não A quinhentos e quenta tem preço de vender A pedida, a pedida É a pedida Valeu Olha aqui Vamos chamar Vamos ver os dois caminhos O rapaz não está aqui Eu vou perguntar o preço Deixa eu parar de negociar aí Um pouquinho aqui de qualidade Bom dia Bom dia Aqui é a partir de quanto, meu amigo? Quatro A partir de quatrocentos A partir de quatrocentos, pessoal aqui A partir de quatrocentos reais aí É a feira de o João Alfredo Tá pedindo quanto aí nesse pretinho aqui? Nessa aí, mil e oitocentos Mil e oitocentos Nesse menorzinho? Nesse menorzinho, meu não O maior também é aquela? É a porca maior Quanto? A porca é dois quatrocentos Dois quatrocentos Tá quanto no cabelo, Poico? Porca aí Porca é a onze cinquenta A onze cinquenta Porca, né? Picha bonita, né? Picha dessa Tem quantos a roupa? Ela tem duzentos quilos Duzentos quilos Aí, é duzentos quilos, pessoal É a porca da feira É meio Você é a sua aqui, meu patracho? É a minha Apenas em quantos? Mil e quatrocentos Mil e quatrocentos aqui E tem o preço de vender, ó Aí, tem mil e quatrocentos aqui E tem o preço de vender É na feira de uma feira aqui Quem não conhece a feira Tá bom, vem me conhecer aqui Feira boa Vamos realizar Toda segunda feira de manhã Aí Eu vou ali em cima Vai fazer a filmagem aqui, galera Vai ter essa parte Extra aqui É O preço Aí, ó Com preço Põe quem aí, vai vender aí Com preço Filho, né, quanto aí? Eu vendei essa paicada A duzentos e vinte A duzentos e vinte aí, ó Se quiser Tá aqui na feira de João Alfredo aí Quer deixar teu contato aí Tu deixa aí Só aqui na feira Só na feira, né? Só na feira aqui de João Alfredo aí, ó Quem tem põe com preço é eu Toda segunda feira de manhã aqui, ó Realizado essa feira É só na boa, não, galera É Aí, ó É tudo macho, hein? É tudo macho, não? Duas e fêmeas e três machos Duas e fêmeas e três machos Valeu Na feira de João Alfredo, hein? Quem não conhecer a feira Quem não conhecer a feira Tá bom de gente conhecer, hein? Bom de negócio aqui Pra negociar Oi Tá vendo? É, pira de pôr com o João Alfredo aí, ó Olha o palicão bonitinho aí, ó Tá pedindo em quanto aí, meu amigo? Um, oitocentos e cinquenta Oitocentos e cinquenta aí, ó Oito e sete 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 e cinquenta aí, ó Meio cinco quilos É Agora é bom de regar Só carne? É, só carne aí, ó Oito e sete e cinquenta aí, pessoal Bonito Virando e mostrando a feira aí Pra vocês aí Valeu Quero agradecer desde já Que me acompanhou até o final do vídeo aí Um abraço a todos aí Opa E até o próximo vídeo aí, pessoal É seu ou não? Tá pedindo em quanto, sabe? Tá pedindo em quanto aí? Mil e duzentos Mil e duzentos aí, ó Barrãozão aí, ó Mil e duzentos Barrãozão aí Valeu, pessoal Minha companhia até o final do vídeo Um abraço aí a todos Agradeço desde já